Olá pessoal tudo bem? Você sabe o nome desse pé de planta aqui pessoal olha que coisa linda muito bonito né rapaz eu gosto de gravar com essa câmera aqui pessoal porque tem pega mais um detalhe né das coisas isso daqui pessoal é cebola tá pessoal usa isso aqui para temperar carne é feijão eita que eu já tô cansado deixa eu mostrar para vocês aqui se tem alguma eu tenho um negocinho aqui pessoal que eu queria mostrar para vocês e como eu falei nos vídeos anterior essa câmera aqui é muito boa para se aproximar das coisas tá vamos ver aqui se eu pego aqui a borboleta aqui voando é lindo né rapaz então tá bem devagarzinho aqui pessoal para a gente ver se a gente deixa ela aqui deixa eu ver se o celular foca olha que coisa linda pessoal é muito lindo né rapaz coisa de deus é maravilhosa a abelhazinha ali a abelha suba ali em cima para nós chamar você minha amiga não foi pessoal deixa eu tirar aqui e deixa eu ver se foca aqui novamente pessoal pera aí e não tá focando não tá pessoal por causa do sol e agora focou aqui um pouco sol tá quente 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 pessoal é muito quente mesmo e aí